MÚSICA 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 Quem que é bom? Bom, 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 bom É bom estar contigo na televisão É tão bom, 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 bom Quem que é bom? Bom, bom, bom É bom estar contigo no meu coração É tão bom, 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 bom Quem que é bom? Bom, bom, bom Bom estar contigo no meu coração É tão bom, bom, bom Quem que é bom? Bom, bom, bom Bom estar contigo no meu coração A gente já publicou Ficamos um dia a dia A gente se multiplicou E dividimos a alegria A gente sabe que viver É muito mais que uma aventura A gente sabe quem vai ter É só quem foi e quem procura A gente brinca de esconder E sempre a gente faz de conta E hoje a gente vai querer sim O mundo a gente toma cura A gente quer a luz do céu E o sol brilhando com perfeita A gente quer dar vida no meu Então tudo pensa na televisão É tão bom, 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 bom Quem que é bom? Bom, bom, bom Bom estar contigo no meu coração É tão bom, 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 bom Quem que é bom? Bom, bom, bom Bom estar contigo no meu coração É tão bom, 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 bom Quem que é bom? Bom, bom, bom Em pó Tchau.